A gente sempre fala isso mesmo, as vezes é um amigo nosso que fala assim, como é que é? Cara, trabalhar, não adianta não. É trabalhar, agora é trabalhar. Tem uma receita, né? O cara que mais prova isso é o Gustavo. Nossa, ali é um trator, ele é o cantor, ele é o empresário, ele é o compositor, ele é o produtor, ele é o financeiro, ele é tudo. Hoje eu saio de vários caras que a gente chama de dono de bar que conta para o Gustavo vim aqui, mas não era ruim não, ele era muito ruim. Eu conheci o Gustavo, na época dos barzinhos aqui em Goiânia, ele apresentava o show e tal, e ele não pipocava não, ele era bruto. E eles falam que ele não tinha muito nem que relava ele, não dava problema, mas é tipo assim, claro que você não vai saber, mas o cara que quer, que corra atrás, não adianta. O trabalho, eu acho que o trabalho vim é seu talento, porque as vezes tem um cara talentoso que é preguiçoso, não vai. Agora tem que esse cara que trabalha. Eu já conheci demais, você por exemplo, você não tem tempo ruim, você é hora nenhuma. Ah, eu era de açougueira para chegar, você está doido. De açougueira para o cantor, hoje está bem estabilizador, você está louco. Eu realmente assim, eu fui muito corajoso, muito corajoso. Você não falou não hora nenhuma, até agora no começo da entrevista, até aqui, eu não vi você falando, não sei, não posso, não vou. Eu topo tudo. Você é pobrema, quer dizer, você é solução. Pobrema é esposo ruim. O Camilinho que me escreveu essa frase, ele falou assim, olha, o Camilinho, olha o Camilinho. Qual a coisa na sua cabeça, antes você sai de casa à toa, que você fica na sua casa à toa. É verdade. Se você sai de sua casa à toa, acontece alguma coisa com você. Se você ficar em casa à toa, acontece nada. Essa quarta-feira que eu levei para a Goiânia, quando eu conheci o PC, ela estava à toa, né? E é o que aconteceu. Imagina se o Dan não vem.